Olá, eu sou a Tânia e neste momento eu faço com Marcas da Casa, vou-lhe mostrar como é simples fazer a plantação de bolos. Para isso vamos precisar de argila expandida, um vaso, transplantador, tesoura e x-ato, manta geotêxtil, bolbos, regador e substrato. Vamos então começar com o nosso vaso propriamente dito e vamos colocar a argila para fazer a drenagem. Para colocar a argila basta simplesmente preencher o fundo do vaso. Agora colocamos a manta geotêxtil. Eu já fiz o corte, fiz com x-ato, portanto pode fazer também o corte com x-ato e utilizei o vaso, a boca do vaso para fazer a medição do vaso, da manta. Fica assim. Agora passamos à parte do substrato. Temos aqui o nosso vaso com substrato. Escolhemos o nosso bolbo. Neste caso eu vou colocar begónias. Aqui na parte de trás consegue ver a legenda, todos os bolbos têm. Consegue ver em que época é que podemos e devemos plantar. Qual é que é o mês em que ele vai florir. Se tem ou não que apanhar muito sol. Neste caso o nosso não pode apanhar só muito sol, também tem que ter um pouco de sombra. Qual é que é a distância de bolbos. Neste caso eu tenho só um vaso, mas caso se faça numa floreira, aqui a legenda diz-nos que tem que haver 30 cm de distância. E qual é que é a profundidade que nós devemos plantar o nosso bolbo. Neste caso temos que fazer a plantação com 2 cm. E qual é que é a medida que vai crescer. Portanto 25 cm. O nosso bolbo vai ter este tamanho. Caso eu tivesse uma floreira, poderia utilizar um transplantador com as medidas. Mas como tenho um vaso e quero também meter mãos na massa, vou simplesmente utilizar as minhas mãos. Tiramos aqui o nosso bolbo. Assim redondinho. Como é que o vamos plantar? Temos de ter atenção aqui à parte de trás, onde nascem as raízes. As raízes têm que ficar para baixo. E aqui em cima vai crescer o caldo do nosso bolbo. Vamos então. 2 cm de profundidade. Mais ou menos assim. Coloco o bolbo. Tapamos. E vamos então passar à parte da rega. E temos o nosso bolbo plantado. Espero que tenha gostado. Deste momento eu faço com as marcas da casa. Obrigada e até já! E aí E aí E aí E aí Obrigado.